O próximo convidado vem de um ministério, mas não é ministro. É realizador, estudou na Escola Artística do Porto e depois de fazer uma longa metragem para a escola, CUSE, foi para a publicidade na Ministério dos Filmes. Dá palestras e defende a cidade do Porto com unhas e dentes, divide o tempo entre realização, fotografia e a escrita. Vem aqui falar das boas ideias que têm realizado a sua vida. José Pedro Sousa. Boa tarde. Eu não trouxe filmes porque não queria limitar esta oportunidade a um trabalho em particular. Vocês sabem que, pelo menos, eu não posso, eu vou tentar generalizar o mínimo possível, vou falar da minha experiência como realizador, mas no meu caso eu tenho às vezes a sensação que se sabe pouco de nós e do nosso processo e do que nós aprendemos com todas as pessoas com quem trabalhamos, porque nós lidamos com os criativos, lidamos com os diretores criativos, lidamos com a nossa própria equipe, os diretores da arte, os diretores de fotografia e por aí fora. E então, nesse sentido, eu não queria trazer aqui um leque de filmes. Se nós formos verdadeiramente honestos em termos profissionais, vocês não têm que ter muita conversa com o realizador para saber quem ele é, porque basta verem o nosso rio e, se forem honestos, veem quem é quem nesse território. Por isso, eu queria pegar na parte da boa viagem que pressupõe um futuro. Porque é uma coisa que me preocupa e porque o futuro é já aqui, o futuro está quase, e eu no futuro quero continuar a ser realizador de publicidade. É uma coisa que não faz parte dos meus planos alterar este caminho. Porque isto de ser realizador de publicidade é uma coisa que, apesar de eu não dizer com muita frequência, atualmente digo com maior naturalidade do que dizia no passado. Talvez inspirado pela qualidade dos filmes que vi quando comecei, no ar. Talvez inspirado pela quantidade de pessoas maravilhosas que conheci ao longo do percurso, para a pessoal inteligentíssimo e com uma ambição e com uma coragem, que me meteram na cabeça que eu só me podia apresentar como realizador de publicidade depois de fazer, com sucesso, determinadas marcas. E na altura em que eu comecei, eram três marcas que tinham essa aura. Às vezes chegavam só a comunicar duas vezes por ano, mas a verdade é que quando comunicavam, comunicavam à séria. E então os realizadores que trabalhavam essas marcas eram muito poucos. Nacionais, geralmente. Havia às vezes aquelas ideias de... Algumas agências tinham aquela ideia de... Bora lá mandar o descritivo ao Tony Kay, ao Tarsim. Pronto. Para juntar a essa shortlist de realizadores que trabalhava essas marcas. E essa shortlist era sinónimo de credibilidade, era sinónimo de trabalho, era sinónimo de criatividade, mas acima de tudo era sinónimo de confiança. E, pá, eu estava a começar e esses gajos para mim, esses realizadores que trabalhavam essas marcas, pá, eram as tropas especiais. Os meus gajos tinham... Os gajos eram chamados para missões que mais ninguém conseguia fazer. E, naturalmente, eu percebia rapidamente que sonhar sequer chegar a essa shortlist ia dar muito, muito, muito trabalho. Pronto. E o que é que acontece? O percurso do realizador, esta viagem que eu tenho feito, e daí, se calhar, não ter trazido os filmes, porque interessa-me mais, ou preocupa-me mais, a continuação desta viagem, do que propriamente estar-vos aqui a descrever muito do que se passou, mas é inevitável, para ganhar balanço, para vos explicar uma coisa que vos quero dizer, objetivamente, hoje, aqui. Um realizador, quando está a começar, tem que chamar a atenção dos diretores criativos. E a única plataforma que tem, pelo menos pessoas com as minhas características, que, a bem ou a mal, são uma pessoa que não fez muitos amigos na publicidade, ou seja, eu não acredito que este lado todo mágico da nossa área, e que é um potenciador de amizades, acho que não. Acho que a amizade, para acontecer, tem que ser uma coisa natural, independentemente do sítio onde tu estás. Mas um gajo como eu, a única plataforma que tem, para chamar a atenção dos diretores criativos, é no ar. Fazes uma coisa pequenina, depois fazes outra. Os diretores criativos, nessa altura, hoje também, não todos, mas hoje também, gostaria a mentir se dissesse o contrário, se houver alguém que lhe chame a atenção no ar, quando houver uma oportunidade, eles vão chamá-lo. E então comigo foi igual. Pá, chamam-te para fazer umas borlas, depois chamam-te para campanhas pequenas, filmes pequenos, sempre com o intuito de te avaliar. E quando estão esses pequenos filmes, avaliam-te de duas maneiras. A primeira maneira é a capacidade que tu tens de cumprir ordens, porque há projetos em que tu tens só que cumprir ordens. O objetivo é esse. Mesmo assim, alguns diretores criativos deixam-te ali um espaço mínimo para que tu, se quiseres, deixares assim uma marca indelével da tua personalidade. Pode ser uma personalidade estética, pode ser um bocadinho da personalidade narrativa, pode ser um bocadinho da métrica, mas eles deixam-te desse espaço. A outra forma de te avaliarem é quando te deixam criar em pequenos filmes. E o critério de avaliação, quando estás a criar pequenos filmes, a forma como eles te avaliam é se tu és capaz de criar algo novo, mas que se insira naquilo que o filme pede. Por exemplo, se eu tiver um filme de cozinhas e tentar meter uma linguagem tipo Nike, eles vão-te reprovar isso e vão-te excluir dessa lista. Uma parte do trabalho do realizador é descobrir qual é a linguagem que está escondida no descritivo. Eu estou-vos a ver, conheço alguns de vocês, mas o descritivo, honestamente, por uma questão de necessidade, é uma carta que não é escrita para o realizador. É uma carta que é escrita para o cliente. Por uma necessidade de explicar ao cliente o que se vai fazer. Nesse sentido, quando um diretor criativo te dá um filme em que te permite criar, tu tens que ter esta consciência. Não podes materializar ali a tua ambição como realizador de teres trabalhado determinadas linguagens ou teres determinadas imagens no teu reel. Eles avaliam-te assim. No meu caso, fiz esse percurso todo, tive a grande felicidade dos trabalhos mais importantes, ou que me abriram mais portas, ou que me permitiram ter acesso a diretores criativos que eu respeitava e com quem queria muito trabalhar, foram geralmente trabalhos que mais ninguém quis fazer. Eu lembro-me de um projeto que eram vários dias em estúdio a filmar cozinhas, meu, o que é um inferno. E esse filme correu bem, houve ali uma combinação de fatores muito especial e abriu um portas para devagar chegar finalmente a essa short list de realizadores que trabalhavam as tais marcas. Ora, depois de ter chegado aí, passei imensos, pá, um imenso tempo, eu diria, indiscutivelmente, mais que ano e meio, dois anos vá, a fazer visões de realização para essa, nessa short list, ou seja, que eles meteram-me nesse campeonato, mas não me davam os filmes. Pá, projeto atrás de projeto, não me davam os filmes. Mas a verdade é que eles tinham curiosidade, porque alguns deles mais tarde depois me disseram isso, em ver como é que eu via aquele descritivo, como é que eu resolvia determinados problemas e coisas desse género. E pronto, fiz tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes isso, que acabou, naturalmente, acabaram-me por, naturalmente, me daram desses projetos. Felizmente isso correu bem, outros vieram, e era aqui que eu queria chegar. Hoje, hoje, eu acho que, no mínimo, a nossa área está assustada. Estou a ser subtil, mas acho que passa um bocado por aí. E é importante para mim, olhar para trás, e algumas conclusões que eu cheguei, quando tento avaliar esses projetos que foram mais especiais, porque, no fundo, foram projetos importantes, egos à parte, foram projetos importantes, foram projetos que, se calhar mais importante do que tudo, marcaram a posição da marca, mesmo claramente, naquele momento, naquela altura do tempo, quem queriam ser, o que queriam passar, e que são projetos importantes. E eu pôs-me a pensar, o que é que estes projetos todos, alguns deles, recentes, tenham em comum, o que é que faz uma ideia, uma boa ideia, a partir do momento em que é desdicada, porque a luta para chegar à desdicação de uma boa ideia, é criminosa, quase. Há milhares de boas ideias que morrem nesse caminho. Mas também há muito boas ideias que morrem após o processo da desdicação. porque uma coisa é esta ideia que as pessoas têm, que todos nós vamos a um cliente vender uma coisa que acreditamos profundamente e ele não aprova. Ok, é verdade, acontece. Mas outras vezes há em que nós vamos vender uma coisa em que acreditamos e ele aprova. E então, a desdica e nós avançamos nesse processo. E há muitas ideias que morrem aí. Morrem aí. Que ficam diminuídas, meu. Como lá, também, por outro lado, às vezes as ideias mais pequenas por uma conjugação de fatores. Ficam maiores do que aquilo que eram quando foram adjudicadas. E então, eu quando olho para trás e me ponho a pensar o que é que todos estes gajos tinham? Todos estes diretores criativos, pá, diferentes agências, diferentes marcas, diferentes tempos, diferentes valores, diferentes ambições, tinham em comum. E eu digo-vos com toda a naturalidade que o que eu acho é que eles tinham um género de medo. Porque vocês reparem, o filme mais importante de um cliente nesse ano, indiscutivelmente, o filme mais importante da agência nesse ano. Isto provoca medo de perder o emprego, medo de perder o cliente, medo de ser ridicularizado pelos teus pares no ar, medo de falhar. E nesta hierarquia de medos, estes gajos com quem eu trabalhei ao longo destes anos, no topo dessa hierarquia dos medos, puseram o medo de perder a oportunidade. Pá, isto para mim é claríssimo quando eu olho para trás e me lembro dos processos com estes gajos. Era o medo de perder a oportunidade. E o medo de perder o emprego, e o medo de perder o cliente é um tipo de medo que te imobiliza, mano, que te reduz, que te faz estar ali fechado na tua cena à espera que a intempere e passe. Arriscar? Nem pensar, mano. Fazer qualquer coisa? Pá, nem pensar. Ao contrário, este medo de perder a oportunidade é uma coisa que te cria uma urgência em fazer bem. Naquele momento, depois de te terem dito que sim, tu lutares com todas as forças que tens para que aquilo resulte. E é aqui que este medo de perder a oportunidade faz, fez, em todas estas pessoas, a eliminação de um ego publicitário. Porque estes gajos na necessidade de fazerem bem abriram as portas a todos os inputs de todas as pessoas que participaram nisto, incluindo o meu. Aquela consciência de que eu para fazer isto sozinho e eu para fazer isto bem eu não consigo fazer isto sozinho. Mesmo. Porque há duas coisas fundamentais, pá. Com gajos nunca se pode esquecer em relação ao medo. Duas coisas fundamentais. A primeira é que o medo faz parte da natureza humana. Nós sem medo éramos absolutamente irracionais. A segunda coisa é que há muita gente a alimentar-se do teu medo. Há muita gente a viver à pala do teu medo. Há muita gente que faz um esforço brutal para que tu mantenhas esse medo, essa imobilidade, para que nada mude. Porque, pá, pensando em futuro, todos nós queremos ter boas ideias. Todos nós queremos ter ideias que mudem as coisas. Aquela famosa história daquela cena que aparece sazonalmente online que é para o pessoal apresentar propostas de uma ideia que resolva o problema entre os palestinianos e os israelitas. Ou uma ideia que definitivamente faça os homens respeitar mais as mulheres. Ou uma ideia que desperte uma consciência de cidadania que acorde o pessoal. Todos nós queremos isto. Como é que chegamos lá? Pai, eu não faço ideia. A única coisa que eu sei é que não é a primeira que nós chegamos lá. E numa perspetiva de futuro, pá, quem sou eu para dizer isto, mas o meu papel daqui, pá, depois de bastantes anos a trabalhar em publicidade também passa por aqui. Eu acho que numa perspetiva de futuro a primeira boa ideia ou a primeira nova boa ideia que nós poderíamos ter poderia não ser uma ideia de nós para o mundo como estas que eu descrevi, mas uma ideia de ti para ti, pá. Se calhar é muito boa ideia pensares quem és na publicidade ou quem queres ser na publicidade. E se for preciso, fazer um restart, começar do zero, partir daí pelas razões certas. Este é um princípio que eu acho que era mesmo muito por aqui. Porque não há ninguém, pá, nesta sala, ninguém que seja capaz de me convencer a mim que esta não é das melhores áreas para se trabalhar. Ninguém. Não há ninguém aqui nesta sala que me consiga convencer a mim que não vale a pena lutar por esta área. Ninguém. Nenhum de vocês. nos tempos que correm com tudo que está a acontecer à nossa volta viver da criatividade é uma oportunidade e eu tenho medo de perder esta oportunidade. Eu tenho medo também com esses gajos que me permitiram fazer esses filmes que são importantes. Por isso, se calhar passa por aí, pá, deixar-nos ter vergonha dos medos que temos e substituí-los, meu, substituir os medos que nos matam e nos imobilizam por medos que nos movem. Ok? Eu só vos quero dizer mais uma coisa, eu já acabei, era isto que eu tinha para vos dizer, mas eu queria aproveitar aqui a oportunidade para vos dizer uma última coisa. Eu gostaria de relembrar o André Lacerda, porque não é todos os anos para que nós perdemos um dos nossos e esta também era muito a sua casa. por isso eu celebro um bom amigo e um excelente profissional. Por isso, muito obrigado e boa viagem. Tá bom? Aplausos 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 Aplausos